Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay das duas demos de Resident Evil 8. Só que como eu não tenho os consoles da atual geração, estou mostrando aqui no Xbox One S, que é inclusive a menor taxa de FPS e também de resolução. Afinal de contas ele vai rodar o game a 900p, 30 FPS. E no PS4, por exemplo, ele vai rodar um pouquinho maior, que também é 900p, porém com 45 FPS. Como eu não tenho os consoles da atual geração, eu não sou um grande youtuber que ganha consoles e eu estou longe de conseguir comprar um novo console também. Então eu vou mostrar aqui no Xbox One, porque eu acho que a maioria das pessoas inclusive vai jogar o game no Xbox One. E talvez a principal diferença que vocês já conseguem ver logo de cara é que no PS5 e também no Xbox Series não tem uma tela de load. O jogo vai quase que direto, quase que instantâneo. E aqui no Xbox tem, mas também não demora muito não, tá? Inclusive estou mostrando aí para vocês que não demora muito. Um outro detalhe é que eu não posso jogar mais do que 60 minutos. Tentarei aí fazer o máximo possível para conseguir concluir as duas demos do jogo, tá? Primeiro aqui no vilarejo e depois lá no castelo da mãe Miranda. Bora lá! Na vida e na morte, proclamamos glória. É... Oi? Não devia estar aqui, não é seguro. Que merda! Aí, tá me escutando? É você, o pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Ah, Rose! Rose! Isso! Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela para o vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo pronuncia o perigo. Eles estão vindo! Não! Peraí! Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo! A Rose tá aqui? Bom, e como vocês puderam ver, o jogo está dublado em Português do Brasil, né? Mesmo essa demo também está dublado. E o jogo final, evidentemente, que estará totalmente dublado em Português do Brasil. O game tá previsto pra ser lançado agora no dia 7 de maio. E ontem, no dia 1º de maio, o jogo recebeu essa versão demo para todas as plataformas, né? Uma semana antes, uns 10 dias antes, mais ou menos, estava disponível no PS5 e também no PS4. E agora está disponível também no PC, Xbox One e Xbox Series. Lembrando, evidentemente, que o PS5 e o Xbox Series vai rodar o game a 4K. Imagina só, né? E eu tô achando bacana o desempenho, até porque é interessante também mostrar o desempenho no Xbox One. Muita gente fica com o pé atrás, né? Pô, mas o desempenho vai ser bem abaixo da versão da nova geração e blá blá blá. Cara, realmente, 900p 30fps é uma resolução abaixo do que no PS5 e Xbox Series. Mas, convenhamos, cara, nas primeiras notícias, logo no anúncio do game, a previsão era que fosse lançado apenas para o PS5 e também Xbox Series. O PS4 e Xbox One nem receberiam uma versão. E só o fato de receber uma versão do jogo, eu acho ótimo, sinceramente. Até porque, convenhamos, né? São poucos aqueles que hoje têm condições de comprar o PS5 e o Xbox Series. Apesar do Xbox ser um pouco mais barato, mas são poucos aqueles que têm condições. Eu, por exemplo, não tenho a menor possibilidade de comprar a curto prazo, né? Então, por isso, eu pretendo jogar o game sim no Xbox One ou então no PC, se eu conseguir aí acharem um bom preço. Pô, Revan, mas você tem um canal aí na internet, a Capcom vai ceder uma aqui do jogo para você. Não é bem assim, cara. Meu canal, ele é pequeno. Eu acho que a Capcom foca nos canais maiores e tal, que vão mostrar o game aí numa resolução maior, no PS5 e tal. No meu canal, ele é pequeno, então eu acredito que eles nem olhem para o meu canal, nem conheçam o meu canal, evidentemente. Então, por isso, provavelmente eu vou demorar um pouco para trazer gameplay aí. Eu preciso ver se espera uma promoção e tal, ou mesmo, quem sabe, no PC. Mas o foco seria jogar no Xbox mesmo, tá? Bom, vou deixar rolando um pouco mais gameplay porque o jogo está dublado e eu quero que vocês vejam também isso. Eu quero que vocês vejam também. Ok. Eu quero que vocês vejam também. Por favor, não machuque a gente. Calma. Eu não vou fazer isso. Estou feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Louise. E ela não responde. Fecharam o portão. Shhh, filha. Ele é um forasteiro. A gente está exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos monstros feriu ele. Ele já perdeu muito sangue. A gente tem que entrar na casa da Louise. Shhh, silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui. Em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. E volto a dizer, em relação à dublagem, eu achei que ela está muito boa. Legal mesmo. Você tem que levar em consideração que o jogo originalmente é feito em inglês. Então a boca dos personagens é exatamente para o inglês. E é claro que na dublagem em português você percebe a diferença. Mas mesmo assim eu acho legal ter o jogo dublado em português. A primeira vez a Capcom fez isso. E tomara que seja a primeira de muitas. Tomara que seja um padrão a partir de agora. E também deu para perceber que os gráficos, apesar de que o pessoal estava receoso em relação a isso. Eu acho que os gráficos estão bons, cara. Está bem legal mesmo. Acho que dá para jogar aí muito bem. Pelo menos por enquanto não vi nenhum problema não. Tem uma resolução menor? Tem. Mas não é ruim não, cara. Totalmente jogável. Bem legal. E fico feliz, inclusive, porque o jogo foi lançado também para os consoles da geração passada, né? É uma oportunidade para mais pessoas jogarem. Mais um trecho dublado aí. Venham! Venham! Rápido! Rápido! Você demorou, hein? De nada. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí. Tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, mas... E quem responde? Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. Olá? Boa de casa. Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre! Sou eu, Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Para trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um monibundo entrar na nossa casa. Ora. Essa gente são os nossos amigos. Vamos. Podem entrar. Venham. Por aqui. Você não é do vilarejo? Não. Sou o Ethan. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir! Bom. Se a Helena confia em você... Também confio. Entre, Ethan. Espere aqui. Eu vou ver os outros. O único lado ruim de ter uma demo que tem um período certo para você jogar, né? Não dá para jogar mais do que uma hora. É que não dá para explorar muita coisa, né? Ou você explora ou você finaliza essa demo. Eu vou optar aqui para finalizar a demo, tá? Por aqui. Por aqui. Entre. O pessoal está esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente estava se virando bem sozinho. Vem aí, Ethan. Sente-se. Sobraram só vocês, do vilarejo todo. Só a gente. Só a gente. Não sobrou ninguém. Um incapaz, imprestável. Uma vaca chorosa. E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada. E acha que vai ficar tudo bem? Não está nada bem. Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã... Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família, as gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja! Alguém pode me explicar que porra está acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então, vieram mais... Espera aí, Luiz. E mais... Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É. 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 É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele... E por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes. Unidas e... ...da treva infinita. Para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se erguem às minhas. Nós fazemos o sacrifício. E aguardamos a luz. Na vida e na morte. Procuremos sua glória. Mãe Miranda. Agora. O chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Está falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? Só é bem-lhe. Onde há? Helena, mão pra trás. Não, me solta. Porra, porra, porra! Porra, porra! Não, não, não existe! Não existe aqui! Ah, está aí! Helena! Eu disse não! Ai, meu Deus. Desculpa, pai. Ei, ei. Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Helena, Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Está tudo desmoronando! Não! Não dava para salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui. Juntos! Eu tenho que sair daqui. E eu estou jogando aqui no padrão do Resident Evil clássico, que você precisa economizar munição, né? E eu não sei para que, sinceramente, porque, convenhamos, é uma demo. Não vai resolver nada. Se bem que eu não vi gameplay da demo inteira, né? Eu não fiquei assistindo exatamente para ter um pouquinho de surpresa na hora que eu jogasse aqui no Xbox. Mas, curiosamente, estou poupando munição aqui à toa. Afinal de contas, é uma demo. Mas, tudo bem. O importante é mostrar aí a gameplay para vocês. Eu não tô podendo. Não vai fazer isso mesmo, né? Eu não tenho mais nada. Eu não quero ver isso aí, eu não vou fazer isso aí, então. O que você está pensando? Para trás. A gente pode sair com isso aqui. Eita, você está bem? Estou bem. Me deixa dar ré. O fogo. Não dá tempo. Segura. Rápido. Vamos. Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ito. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui... Vem. Vai dar certo. Ali. Essa é a nossa saída. Graças a Deus. Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros. Não dá para lutar contra eles tão muitos. Ei, não fala assim. A gente acha um lugar seguro para você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não. Naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você... Pai? Helena, não. Não é mais ele. Não mais. Helena! Por que ele disse meu nome? Pai? Espera. Não é seguro. Fica aqui. Vem. Me dá a mão. Ethan, vai. Salva sua filha. Helena, não desiste. Segura aqui. Pai! Por que todo mundo está morrendo? Isso... Isso já é demais. Não dá para entender. Esse lugar ficou maluco. Por que está acontecendo essa merda de novo? Caralho! Tem. E aí? E aí? O que é que está aí? Não! Mãe Miranda! Ei! Quem? Que coisa era aquela? Morte. Isso. A morte visitou todos eles. Tchau. 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 ser pelo menos um pouquinho a Dimitrescu né mas eu acho que pelo que eu vi o pouco que eu vi de algumas pessoas jogarem aí no PS5 né na semana passada ela também não aparece pelo menos não como nós gostaríamos apenas alguns trechos aí mas bora lá jogar a fase, a fase não, a demo do castelo e olha só que legal né essa demo do castelo dá pra ver mais detalhes né algumas partes que precisam obrigatoriamente ser mais detalhadas do que o vilarejo né então vocês veem aí vários prato, livro, um monte de coisa em cima da mesa, fruta alguns detalhes da porta das madeiras né, da arquitetura da casa e tá legal cara volto a dizer, estou jogando aqui no Xbox One, numa resolução de 900p, apesar do vídeo né, por padrão ser gravado em 1080p 60fps isso não vai adiantar absolutamente nada nesse caso porque o jogo ele roda a 930fps então fiquem tranquilos tá a gravação do vídeo não vai afetar em relação à resolução e o que vocês estão vendo aí no vídeo é o que eu joguei no Xbox One S não é no X que também tem uma resolução um pouco maior, estou jogando na menor possível entre os consoles tá bom então só pra ficar essa curiosidade aí pra vocês, fiquem tranquilos que o que vocês estão vendo aí na imagem é o que eu estou jogando também no console que pena que não dá pra explorar muito o cenário né, porque aparentemente tem bastante coisa até tem bastante item, tem algumas coisas que a gente não consegue pegar nesse primeiro momento tem outras que talvez não faça muito sentido tem alguns itens pra vocês craftarem fazer munição, aquelas coisas mas acho que nesse primeiro momento nem será necessário um detalhe legal é que nem tudo é quebrável alguns vasos são quebráveis, mas outros não é meio bizarro isso, mas tudo bem e sinceramente estou gostando bastante da questão gráfica do jogo do desempenho do jogo aqui no Xbox se ele for exatamente como está na demo eu acho que está bom viu rapaziada volta a dizer, logo no anúncio do jogo as notícias eram que nem sairia para os consoles da geração passada né apenas para PS5 e Xbox Series mas pô, só o fato de ter saído também para o Xbox One e PS4 eu acho ótimo porque muita gente terá a possibilidade de jogar também eu sinceramente gostei dessa iniciativa da Capcom então não vou reclamar não joga 900p e 30fps beleza cara, joga numa boa sem problema nenhum só o fato de ter saído para o Xbox One me deixa bem feliz e com a possibilidade de jogar muito mais rápido do que se eu esperasse um dia comprar o Series X ou o PS5 para conseguir jogar então em função disso tá bom, não vou reclamar e estou gostando sim do desempenho se seguir a mesma base aqui da demo está ótimo ahaha, nos encontramos de novo Duke, está em todo lugar, é? bom, onde houver lucro e você encontrou sua filha? não se estiver aqui a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos não acha? Dimitresco? a própria porque não dá uma olhada quem sabe a encontre e por falar em olhar quer fazer umas compras procurando por algo em particular e olha só que legal até na demo nós vamos ter aí a possibilidade de um shopping comprar algumas coisas melhorar a arma e tal curioso, né? mas beleza também é claro a demo já te dá aquela ideia do que você vai encontrar na versão final do jogo que volta a dizer está prevista aí para o dia 7 de maio e a demo se eu não me engano ela fica disponível até o dia 9 de maio se eu não me engano tá? e você pode jogar aí durante 60 minutos levando em consideração as duas demos né? a demo do vilarejo e também a demo do Castelo que é essa aqui então você tem 60 minutos para jogar tudo e depois já era no PC tem gente falando que tem um esqueminha para quebrar esse limite de tempo tá? mas nem testei nem sei como é que é e nem sou favorável a fazer esse tipo de coisa beleza? mas então é isso rapaz vou deixar rolando um pouco mais de gameplay aí para vocês porque quero mostrar de fato o desempenho do jogo no Xbox One para matar a curiosidade de vocês até porque muita gente que segue o canal acompanha o canal tem o Xbox One e também provavelmente vai levar um tempo para entrar na nova geração então acho que é uma alternativa interessante fiquem aí com a gameplay e mais informações é claro eu deixo na descrição do vídeo tá bom? então é isso aí rapaziada agora sim por hoje é só quem sabe aí eu ganhe um like em uma inscrição de vocês um grande abraço a todos muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo e aí Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A mãe chamou de insícrito, mas eu não chego. Tchau. 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 Chega de jogos. Você é o prato principal de hoje. Aonde pensa que vai, pequenino? Aonde pensa que vai, pequenino?